Segura essa moda aí gente, que essa é boa hein Me bateu uma vontade de chorar Aparentemente sem explicação Me deu um nó na garganta Um aperto aqui no peito Eu tentei me controlar Não teve jeito Foi talvez uma lembrança da infância Uma dor dessas que ficam escondidas Ou quem sabe veio à tona Nossa história de amor mal resolvida Algum trauma, algum medo muito grande Um desejo, uma saudade reprimida E por mais que eu não queira Pode ser a sua ausência em minha vida Meu desespero quando você foi embora Era preciso não deixar transparecer É que ninguém tem nada a ver com meus problemas Até de mim eu consegui me esconder Mas esse homem forte e tão determinado Que pode tudo e não aceita se entregar Entrega os pontos, abre os braços e as janelas Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Auuu Auuu